e gravando sejam bem-vindos ao podcast do sistema mídia esporte eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado como sempre Thiago Kauamura tudo bem Fábio Bessa tudo bem você tudo bem recuperado aí você tava cansado tava deitado no sofá antes do nosso convidado chegar aos convidados acredita que eu entrei lá o Thiago tava deitado aqui como se fosse a casa dele é porque a semana foi muito puxada né cara vindo aí do meu Ironman que a gente faz um meio Ironman também a gente faz não a gente chega 4 e meia lá cara embaixo daquele sol terrível que tava o nosso convidado vai falar sobre isso aí 4 e meia nosso convidado já tava lá alinhado lá tá saindo na primeira já saiu na primeira boia lá na primeira largada caraca bom antes de falar do nosso convidado lembrar você que está ouvindo aqui de se inscrever no nosso canal do YouTube compartilhar bater sininho deixa seu comentário e você pode ser membro do sistema também exatamente ouve nem maker você distraiu a gente aqui depois você edita isso tá tudo aí em cara não edita não você pode ser membro do sistema tem um link aqui embaixo você clicar você vai ser direcionado para a página de membros e por uma pequena quantia você poderia estar assistindo esse episódio poderia estar aqui sentado no banco pegar umas dicas aqui fazer uma pergunta ao vivo do convidado isso aí e você que tá ouvindo no Spotify também segue a gente classifica cinco estrelas e deixa seu comentário sempre gravando aqui no estúdio então se você quer fazer um podcast não sabe nem por onde começar que microfone que compra aí você vai começar a pesquisar usar os microfone caro câmera luz editam como é que você sobe a gente faz tudo isso para você a entrega para você videozinho bruto os cortes ali para reels Tik Tok tudo que você quiser e é o melhor preço do Itaim essa é a parte mais importante exato bom nossa comunicação visual nova também a camisetinha que o Fábio Bess está logo novo então se você quer redesenhar a sua marca né você quer contar uma nova história ali para sua posicionar diferente a sua empresa ou só fazer um logo novo e tem a Lover Eripsom é isso aí muito bem dado todos esses recados quem trouxemos quem trouxemos pela segunda vez que isso cara valeu galera obrigado é o terceiro convidado que vem pela segunda vez né então já veio o Cássio Siqueira quando a gente testou aqui né que foi o episódio 1 e eu acho que sei lá 50 já não o Cássio e o Vitor e a Rafa a Rafa veio é verdade só que a Rafa veio com o marido é e agora ele Paulo Putinelli pô que prazer cara muito obrigado e muito feliz de estar aqui com vocês e muito mais feliz de estar nesse novo espaço eu sempre que os encontro falo e parabenizo pela evolução de vocês pela evolução do tem um sistema que de sistema antigo só tem o sistema mesmo porque já tem a logo novo já é um novo até inclusive agora é como é que é daqui a pouco vai ter apresentador é um bicho diferente agora é um bicho diferente agora é um bicho de esporte de esporte de esporte daqui a pouco vão trocar os apresentadores também é para te vender e aí e morar no interior né é viver uma vida boêmia você também evoluiu muita coisa aí eu tava ouvindo nosso último episódio esses dias né para estudar deitado no sofá aqui na deitado no sofá e cara você foi logo depois do do Iron Man que a gente gravou e isso aconteceu muita coisa cara você fez foi para a Cona fez outras provas Boston né tem mais de um ano né tem mais de um ano pouco mais de um ano interessante né quanta coisa aconteceu a gente revisita momentos assim da nossa vida até inclusive fazer novamente São Paulo foi uma 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 revisitação revisitação de um cenário que eu já tinha passado um ano atrás né é bom fazer essas esses balanças legal é e assim para quem quiser ouvir o episódio da história do Poutinelli criancinha né vindo lá começando no esporte tem um episódio que a gente fala disso hoje a gente vai falar de atualidades atualidades eu queria saber primeira coisa de tudo essa semana você mais gravou coisas ou você mais atendeu pacientes cara não e você eu vou perguntar para você é não atendi bastante é a semana pré e pós grandes eventos a principalmente eventos nacionais né e esse final de semana específico foram muitos eventos é nacionais e internacionais então a gente teve o 70.3 São Paulo tivemos o letap tivemos a maratona de Buenos Aires tivemos a maratona de Berlim é vai esses quatro então muitos pacientes para aqueles ajustes finais e aquela benzida aquela última vai vai brilha e também o pós né com a gente sentar ver o que aconteceu se deu certo eu atendi bastante mas também foi uma semana que encavalou bastante evento de gravação e de contar histórias né então pô ontem a gente fez lá o lançamento para os prescritores do nosso novo produto da Z2 o Ampli que é o nosso pós treino é gravei também com o André com o André do garagem mais um episódio é isso na vida é é esse dia a dia atende grava treina uma loucura né muito bem cada treino flash eu acho que a gente poderia aproveitar né que tá fresquinho né você fez um report do seu 73 né eu acompanhei lá os vídeozinhos você colocou agora contando um pouco sobre como foi a prova que aconteceu com você né se quiser contar um pouquinho aqui também porque né vai ter mais pessoas para saber ficaram preocupadas com a ideia dele cara inclusive ó a primeira coisa que eu fiz depois de terminar a prova foi dar uma entrevista foi super legal é o parabéns aí pela pela transmissão não assisti tá fazendo a prova mas pelo que vocês contaram aí cada vez vai ter muito tempo você colocar lá no está no ar tá lá quantas horas tem de transmissão tem oito horas de transmissão é do é da largada a última quando o último cruza o pórtico aí a gente a gente desliga ela então vou me ver lá como é que eu vai na hora que você chegou nada que legal parece a minha chegada eu algumas pessoas gravaram e me mandaram e algumas pessoas me mandaram mensagem que tinham visto a entrevista com você lá no final depois tal então posses e eu compartilhei muito né o o link porque pô é tudo que a gente sempre quis né agora a gente tem o que a gente quis que era assistir provas é nacionais tanto de amadores como profissionais vocês vão estar em fortaleza estaremos estaremos nos mentirão os profissionais possivelmente bom falando da prova 16.3 são paulo quais eram as expectativas que aconteceu boa boa é é uma prova que eu estava bastante animado e bastante é feliz de estar ali de competir novamente ano passado eu fiz uma talvez uma das melhores provas que eu tenho em mente assim uma prova que deu tudo certo eu consegui colocar em prática tudo que eu tinha treinado e aí coroou ainda com um pódio geral que em terceiro lugar geral é esse ano eu estava mais bem treinado do que ano passado ano passado eu estava no contexto de treinamento para cona então foi uma prova preparatória uma prova teste para cona esse ano não esse ano a gente focou no 16.3 são paulo era a principal competição do segundo semestre é eu vinha de uma viagem para o japão né fiquei um mês fora então fiquei 30 dias sem pedalar e nadando bem ela tava estava nadando todos os dias corria vai a corrida média e fortalecimento bem meia boca então assim eu vim de mês de julho capenga dos treinos e na última semana de julho é eu conversei com o Ronaldo meu treinador para a gente decidir se eu ia fazer ou não aí a gente conversou ele olhou meus números falou cara você conseguiu treinar razoavelmente bem eu acho que dá para você fazer a prova você topa são seis semanas até a prova então era agosto e mais três semanas de de setembro vai ser duro vai ser difícil mas se você topar eu acho que você vai bem acho que você tem condições de conseguir beleza vamos para cima e aí foi um mês intenso agosto foi um mês intenso e metade de setembro foi intenso e no final das contas eu cheguei com bons números então fiz meu melhor ftp três semanas antes fiz séries específicas que são séries que eu sei são séries termômetros assim né isso é muito legal porque quando você ganha anos de experiência dentro do esporte você tem uma série que se fala cara se eu fizer essa série para tanto tempo eu sei se eu tô bem ou não é isso é bem comum assim né atletas profissionais fazem por exemplo atletas de ciclismo eles fazem pré-temporada sempre no mesmo lugar então se eles sobem a montanha em tempo tal eles sabem se o lance inclusive o lance armeson tinha montanha lá do lado de início que é com o de madoni que ele sabia ele fazer um teste ali para ver como é que ele sabe que tá melhor treinado ele exato então tava fazendo bons testes bons treinos eu tava bem animado e só que é o a são Pedro resolveu inverter completamente a logia a lógica da prova né absurdo né assim a gente tava a gente tava falando em terceiro né foi uma puta prova aquele ano né fortíssima lá acho que você fez quatro horas em terceiro quatro horas e tava muito frio lembra a gente com casaco assim e essa oito da manhã a gente na cabine já tava cara acho que foi top five tipo de dias mais quente de São Paulo aqui foi um dos dias mais quentes aqui nossa foi e aí então assim a gente já sabia que ia ser quente né com duas semanas de antecedência já tipo tinha certo que a gente ia passar muito calor e aí foi uma uma tentativa de adaptação né então comecei a fazer protocolo de sauna começar treinei muitos dias na hora do almoço então saia pra correr enfim mudei ali minha agenda e almoçava três da tarde para conseguir comer na hora para conseguir correr na hora do almoço tava quente essa semana inteira exato é e calma protocolo de salto então eu fiquei curioso também cara você falou que você fazia depois dos treinos de natação e foi aumentando o tempo até 20 minutos é uma tentativa isso é descrito né tem um é descrição de de tentar de maneiras de tentar simular ou tentar se adaptar a climas muito quentes e aí uma das possibilidades é você fazer sauna então não treinar em sauna existe protocolos de treino em sauna então você é esteira bolo dentro de uma sauna dentro de um ambiente mais quente não necessariamente sauna mas às vezes no ambiente mais quente e tem esse protocolo específico de sauna é e aí são três quatro dias por semana 30 minutos 40 minutos dependendo da sua tolerabilidade né quando você aguenta ficar lá a ideia é ser sempre fazer pós treino nunca pré treino entre os treinos porque senão você acaba se prejudicando no treino e aí perde muito a e aí você fica lá fica lá sozinho acompanhado cara é onde eu fiz é acompanhado né porque é no clube é lá na academia inclusive é acompanhado geral né uma sauna para para todo coletivo coletivo não ia perder essa chance não posso perder mas aí rola adaptação assim do do calor do corpo eu me senti bem pois é assim eu eu sou uma pessoa que sinto muito o calor tempo isso é muito genético tem gente que se dá mais se dá melhor no frio ou sente menos frio de maneira geral essas pessoas são as que mais sofrem no calor e vice-versa né e eu me sinto bem no frio me sinto bem em temperaturas mais frias e no calor eu costumo sofrer um pouco mais é eu fiz na semana antes de ser do São Paulo fiz o troféu Brasil lá em Santos e foi uma condição muito próxima né eu saí para correr é lá são duas voltas de cinco hora que eu comecei a segunda volta tem uma um relógio de de praia né que mostra a temperatura eu tava 35 graus nossa roupa beleza tá 35 graus eu tô me sentindo bem é então tô adaptado e úmido né a praia é isso isso e beleza vamos para prova né é e aí alinhei assim no dia anterior tava tranquilo conversei com o Ronaldo fizemos ali algumas ideias de prova e tava com a cabeça boa de pô vamos competir porque é isso é assim como ano passado o start list tava recheado de nomes assim que são pessoas referências para mim então a gente precisa entender a prova e a prova às vezes ela se desenha de um jeito que vai vai te favorecer tem às vezes não depende ali então já já saí na primeira largada que a ideia de tentar nadar forte e me manter perto do bloco de nadadores que horas que você tava lá já na eu cheguei na na ali onde é a natação que é onde o pessoal guarda ali os barcos tal era cinco horas eu fui primeiro a chegar aí nem tava aberto ali a cancela sabe porque o que aconteceu a a transição abria quatro e meia então eu cheguei quatro e vinte já tinha uma fila grande para entrar na transição pessoal esperando para entrar na transição aí abriu a transição já deixou já e foi bem rápido assim né não tem muito um pouco de 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 há esse tempo né que que acontece tô já um pouco mais experiente é bem rápido assim mas geral eu chego encho as caramanholas coloca a sapatilha no no clipe na no pedal enche o pneu e é isso deixo ali as e aí foi para a raia com a roupa tal e aí fiquei lá alongando eu coloquei passei vaselina tal essas coisas fiquei lá na 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 preparação e beleza vamos para a prova é largou e aí tem um ponto é água tava quente é mesmo água tava bem quente é eles soltaram e-mail na na noite anterior liberaram roupa de bolacha falando que tava liberado a roupa de bolacha e a temperatura tava 24 graus porque tem uma regra que até se a temperatura da água tá mais que 24 e meio eles proíbem uso de de roupa mas assim para ser sincero eu acho que tava bem mais quente não tava acho assim que não tava 24 e meio tava mais eu chuto 25 e meio 26 graus e aí hora assim com 200 metros eu já tava caramba essa água tá quente dá moleza no corpo enfim mas vambora né sim a natação foi como sempre é aquele bolo e vocês acompanharam ali na transmissão acho que o brandão deu uma atacada e foi pra frente sozinho e todo mundo ficou num bloco eu tava dentro desse bloco não tinha forças pra ir pra frente eu não tava muito me sentindo muito bem mas eu falei cara pelo menos aqui eu preciso sobreviver e sobreviver e sair da na transição é rápido e eu tenho por característica fazer transição rápida e sabe e tentar correr na transição e tentar ganhar algumas posições eu saí da 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 transição logo atrás do gustavo carvalho foi no sombra e aí eu não sabia que lugar que a gente tava mas a hora que ele entrou na na raia pra pedalar eu vi as motos encostando nele eu falei pronto ele é o líder eu sou o segundo e vou desenhar da prova vambora e aí a prova começou a se desenhar no quilômetro vinte é na descida do túnel Ayrton Senna já voltando o sentido é marginal então a gente já tinha ido pra Rubem Betta ali é um é uma descida íngreme com bastante crepitação e eu tava pedalando clipado já fazendo força é a minha corrente saiu pra fora saiu pro lado do pé de vela e eu não vi porque eu já tava pedalando em falso e aí eu pedalei com a corrente pra fora e ela torceu e deu um nós é um negócio meio complexo que dá pra dá pra ser resolvido só que você precisa desenrolar gomo por gomo tal aí parei a bicicleta e ali foram 18 minutos até conseguindo achei que não ia voltar e cara é complexo assim porque teve uma hora que eu falei cara não acredito velho comecei a ver a cena de eu indo pra casa tomar banho sentar no sofá e falar cara cabeça já falou não vai embora aí você vê todo mundo né já já parei de olhar virei de costas e falei cara não dá mais sabe tipo não vou mais olhar nem o que tá acontecendo foi lá arrumou arrumei você sozinho hora que eu consegui voltar veio um fiscal uma moto com dois fiscais mas não tinha mecânico ali tipo eles ficaram me olhando eles falaram cara a gente não sabe o que fazer eu falei cara chama o mecânico se puder passar um rádio eles passaram um rádio mas aí a hora que eu vi que eu tirei a roda de trás e aí eu ganhei espaço consegui encaixar aí a hora que eu vi que o negócio ia andar eu falei cara bom acabou a prova em termos de competibilidade eu vou entregar o que eu vim fazer e cara assim é muito de algumas insights que eu venho tendo e engraçado que na véspera da prova que eu tava no sábado eu parei para assistir o o documentário do avancine chama minha missão é o documentário que ele é lançou assim que ele é divulgou a aposentadoria dele e aí no dado momento ali documentário ele fala da lesão que ele teve teve uma lesão no joelho é esse ano ainda e aí todo mundo já era mundial tal 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 e ele foi ganhar o mundial foi campeão bicampeão mundial fez história novamente aí ele fala que é o que talvez o maior legado que ele tem aprendido com esporte é não brigar com a vida que a vida às vezes quer ensinar alguma coisa para ele e antes ele não não queria aprender ou ficava bravo e ele aprendeu a tipo olhar com calma e a sabe beleza vida estou entendendo que você quer mostrar alguma coisa sinais aí e aí foi isso assim a hora que aconteceu eu falei cara eu vou curtir a prova vou fazer minha prova vou aplicar a força que eu vim para aplicar vou correr o que eu vim para correr e foi super legal isso que eu ia perguntar e depois na hora da corrida que tem mais gente ali na torcida tudo você já tava mais desencanado assim deu para curtir um pouco não porque eu lembro no passado cara você passava você nem olhava você tava dessa vez esse ano deu para cara assim eu quando eu pensei em que eu não ia conseguir voltar eu só pensava nessa festa da torcida assim sabe puta não acredito que eu não vou correr legal puta não acredito que eu vou correr porque assim eu já fiz não só não fiz Maceió ainda do 70.3 mas as outras todas eu já fiz as provas da marca né e para mim a melhor prova é aqui em São Paulo eu gosto é a prova que eu mais gosto de fazer aqui em São Paulo e talvez talvez um dos do ponto que eu mais gosto seja a torcida na raia então eu tava muito feliz de de pô é ir lá e ver a galera cara assim parece esse ano tive a sensação assim parece que é o Tour de France que os caras estão subindo na montanha e faz um corredor exatamente isso assim cara é um corredor que só passa uma pessoa é a gritaria ali tipo churrasco bateria e é muito da galera que você conhece como a gente mora aqui né a galera te conhece exato 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 e aí esse ano assim então pedalei muito forte e o bom do pedal é que você tem a potência que você tem que seguir ali né então você tem um parâmetro relevante na corrida por estar muito calor a gente não tinha muita ideia eu tinha um número mas esse número eu consegui aplicar até o segundo quilômetro depois eu falei cara ninguém aqui tá correndo o que gostaria de correr vamos pensar aqui num tempo e aí o que aconteceu cara a história coisas do esporte eu passei eu passei um cara correndo e o cara colou atrás de mim e aí ele não descolou de mim ele veio correndo atrás de mim e aí uma pessoa da torcida veio falar com ele fala cara você tá em sexto e você tá a três minutos do quinto pronto virou minha prova eu falei pronto nós vamos pegar esse cara que tá em outro lugar velho não sai do meu pé fica aqui que nós vamos pegar esse cara tipo e aí os caras vinham vão falar pra ele ah você tá dois minutos eu falei cara não ouve você fez a prova com o carro sou eu e você velho sou eu e você e aí faltando três quilômetros e eu fazendo força cara vou carregar esse cara e o cara não assim todas as minhas fotos de corrida você tá com ele aí quando deu três quilômetros que eu falei assim eu já tava cansado e aí acabou muito a minha motivação porque falei cara agora você veio até aqui comigo velho agora você vai dar um tiro e você vai pegar esse quinto lugar velho vai pra cima vai pra cima que é seu beleza aí entregou a prova que eu cheguei ele tava esperando falei aí ele falou cara fiquei em quinto velho velho ele me agradeceu mandou mensagem tal enfim são motivações foi sua missão da exato já tava no final assim eu fiz um bom tempo pô fiquei super feliz é e assim as pessoas nossa então pega seu tempo tira 18 minutos não existe isso cara isso é é o eterno se né se acontecesse se minha avó fosse uma roda seria um bicicleta né ou vice-versa assim se minha avó fosse uma bicicleta seria uma roda e assim você fez cona ano passado né o mundial é você que para o calor assim ela cona é totalmente diferente cona é pior porque o calor de cona ele vem de baixo cara ele vem de cima por causa do sol mas vem de baixo e dos lados também porque vem um vento quente mas é porque cona é como é um terreno vulcânico isso quem me ensinou foi um paciente que é engenheiro de minas então entende de rocha ele falou cara assim a capacidade de absorção de calor da lava é muito maior do que do asfalto então é a lava lógico tá sólida mas ela absorve muito mais calor do que o asfalto então você tá correndo e a o calor vem de baixo a lava tá quente e realmente teve um dia que a gente foi lá nadar lá em cona ah vamos tirar uma foto vamos assim de todo mundo descalço fomos subir na na lava assim todo mundo desceu sem chance todo mundo cara sabe igual areia quando você pisa na areia e e cola são 42 quilômetros né é o dobro e é só e assim um ponto positivo de são paulo é isso tava quente mas você corre o tempo todo na sombra arborizado enfim colocaram uns chuveiros lá né é você tá no deserto tipo é o breaking bad lá só que é lava do lado sabe mas enfim acho que é uma assim cona já que a gente não falou de cona porque eu não vinha é a minha impressão depois que eu acabei a prova eu falei cara esse lugar não foi feito definitivamente pra ter um ironman sabe alguém teve uma ideia muito idiota de fazer um um ironman aqui por isso que é o mundial cara e aí tipo se perpetuou sabe é uma idiotice que se perpetua vamos ver se os caras bons são bons mesmo é bom que as meninas estão indo competir eu não sei se vai sair antes desse episódio quando que é a data 3 semanas ou 2 semanas talvez seja na segunda semana de outubro talvez talvez seja mais ou menos aí tomara que elas não assistam isso porque ou assistam assim vai sair depois então é o que eu falo muito pra o pessoal de que vai pra cona eu falo cara treina pedal vai com pedal bom treina natação óbvio treina com cicli treina corrida mas não bota muito suas fichas na corrida não cara porque assim se apostar muito na corrida você vai andar enfim e aí você vai perder ali todo a oportunidade de treinar bike ficar bom na bike porque talvez seja indiferencial isso aí e cara saindo um pouquinho do assunto do meu Deus tem 20 minutos falando da prova velho pô mas é isso cara é bom é bom você tá com o assunto fresco na cabeça e cara é hoje como como médico aí né é você também tá viajando muito pra dar umas palestras aí e tal como é que que tá sendo foi pro campo grande você foi não foi foi pra campo grande foi pra nordeste também como é que tá tá sendo isso cara é o meu doc é pois é o projeto tem esse meu doc clube que a ideia é ir visitar e aí é o meu doc clube que a gente vai visitar as pessoas na verdade eu vou pra treinar mesmo não assim é legal porque cara primeiro turismo é super interessante é são por exemplo foram duas cidades que eu não conhecia antes tanto campo grande como natal aí depois fui pro rio já conheço rio mas é então primeira é turismo tem a parte de você treinar com o pessoal e ouvir e ouvir as pessoas sobre treinamento e ver as condições de treino e como é que elas se viram pra treinar né então porque cada cidade tem as suas particularidades as suas maluquices as suas suas organizações pra conseguir fazer o que a gente faz o que que você viu nessas cidades aí de diferente cara é muito muito interessante por exemplo natal é uma cidade muito quente muito quente e então eles não conseguem treinar depois das 10 da manhã né os cara começa 4 da manhã exato eles começam muito cedo e aí eu fui um pouco antes do iron desse ano e aí eu fui com fui treinar com o cid cid barbosa e aí quando eu treinei assim o primeiro detalhe é que quando eu voltei de lá eu falei com algumas pessoas eu falei cara eu já sei quem vai ganhar o ironman é o cid ele tava ele tava no nível muito forte muito forte é inclusive eu acho que eu falei pra vocês que vocês perguntam quem que são as pessoas eu sempre pergunto é meu cid morena nosso consultor consultor oficial fala os nomes aí não pergunto pra várias pessoas mas aí eu sempre pergunto pra você também a gente consulta o calendário também tipo os resultados do ano a galera mas a gente pergunta pra pessoas que sabem aí os bastidores é porque até pra dar uma estudada antes né na água às vezes pedalando você não reconhece e tal enfim é aí eu tinha um a gente tinha um treino longo era um sábado tinha uma transição e aí meu treino era um pouco diferente dele porque eu tinha que correr uma hora e meia ele tinha que correr cinquenta minutos a gente ia pedalar quatro horas os dois o mesmo treino ele ia correr cinquenta e eu ia correr uma hora e meia aí ele cara você vai correr uma hora e meia falei vou cid beleza aí fomos pedalar umas quatro horas daí ele falou cara você vai correr uma hora e meia mesmo vou vou eu vou com você cinquenta minutos para o que que me grato cara com trinta minutos eu falei cara se Deus quiser eu faço cinquenta minutos com o cid assim sabe porque é assim muda completamente é muito calor e aí eu falei pô que bom que tu treinado para Floripa vai ser um calorzão lá de repente foi aquele caos né Floripa foi frio mas do do meu doc também além disso é pô tá crescendo né você tá envolvendo outras pessoas tem tem outras é não não só a medicina tem outras especialidades também sei lá explica pra pra galera assim como é que tá funcionando isso sim é até a ideia do 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 dessas viagens do meu doc é realmente é levar a palavra a palavra do esporte levar a palavra missionário você bate na porta dos personagens bate domingo de manhã você tem tem cinco minutos pra ouvir a palavra do esporte mas assim é também de trocar e de e de falar da importância dessa desse acompanhamento interdisciplinar e também falar desse projeto projeto meu doc é um projeto de acompanhamento dos pacientes é ao longo de um tempo com o objetivo final concreto seja uma prova seja a sair do sedentarismo mudança da composição corporal enfim e fazer isso de maneira integrada médico nutricionista fisioterapeuta treinador enfim é então essa é a ideia porque a gente sabe vocês fazem parte dessa 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 equipe interdisciplinar equipe interdisciplinar que não é algo pontual né não se faz nada de maneira pontual e sim exato que a fisioterapia inclusive é uma 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 ciência pautada na no segmento né é precisa na terapia ao longo do tempo e se você tiver isso de maneira integrada com outros profissionais também é auxiliando seja um indivíduo que teve uma lesão ele precisa de um nutricionista porque ele tem uma uma demanda diferente ele precisa óbvio óbvio de um médico às vezes de um psicólogo enfim né vai integrando e a minha ideia é tornar isso acessível para o Brasil e mundo afora né a gente tem agora a facilidade e concreto a consulta por telemedicina então isso me abriu muita a perspectiva então em Campo Grande eu tenho uma equipe é no Sul agora eu tenho uma equipe então tem lá médico nutricionista é é de um cardiologista que também é médico mas enfim a gente vai criando agora talvez na Bahia a gente tá tentando criar um colo e também pacientes eu tenho pacientes agora meu do Brasil inteiro que eu atendo online e de fora também e às vezes pacientes de São Paulo eu atendo online também engraçado isso é pelo deslocamento ali né porque às vezes são detalhes de ajuste ah vamos olhar os exames como é que tá vamos abrir o seu TNPIX vamos abrir o seu Garmin mas você falou que tem equipe mas tem outros médicos os esportes do esporte também tem 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 mas não rola um assim porque tem muito o teu rosto assim né tua cara ali né e eu acho que muita gente quer quer marcar com você você pensou nisso no longo prazo assim até até para criar marca né meu doc que é um produto sim é para não personificar muito em cima do putinelli exato assim é até agora quer dizer agora tá um pouco já menos mas inicialmente era muito óbvia associação né é e a gente tá trabalhando nisso e o que me deixa mais feliz é que está evoluindo e eu tô estou às vezes o paciente entra pela minha via e aí eu tento distribuir de acordo com o perfil né então cada médico do esporte é igual a fisioterapia cada um tem uma linha de trabalho inclusive alguma alguma área que ele é mais tem mais facilidade de se comunicar e de tratar e de cuidar é a minha linha é muito performance né a minha característica é muito alto alto rendimento pequenos detalhes por isso que eu não passo com você não um dia um dia passará um dia passará e aí às vezes eu falo olha legal que você veio tal eu posso te apresentar ou enfim o que você acha disso e o que me deixa mais feliz é que eu tenho muito paciente que não quer mais voltar comigo tá falando não tá tudo bem e assim e a pessoa entende né porque primeiro também tem um lado de as pessoas falarem ah não mas pô não vou passar com o Paulo porque o Paulo só atende atleta de alto rendimento não pelo contrário né é tenho profissionais que mas é isso tem uma coisa que é importante na área da saúde agora também falando que é empatia né cara então a pessoa precisa né de se conectar ali com com você e às vezes você vê que que é melhor ele tá com outro médico com outro profissional expertise também né isso acontece com a gente também às vezes vem alguém sei lá pós-operatório de LCA imediato você até sabe o começo manejo mas não é expertise não tá acostumado não consegue exato exato até para falar a mesma língua né então a gente tem uma médica do esporte do meu médico que acabou de fazer a maratona de Buenos Aires ela vive uma outra ela treina enfim ela busca melhoria busca performance mas num outro caminho assim é casada filhos enfim é um outro ambiente que às vezes eu atendo uma paciente muito semelhante que tem eu falo cara vai pra é que que você acha e é isso assim e até os outros profissionais lá temos quatro nutricionistas cada nutricionista tem o seu caminho né é tem a sua esse nutricionista é mais alta performance ou ele é um nutricionista mais mais comida menos suplemento entendeu é muito mais várias linhas de raciocínio e acho que faz parte né eu acho que é importante a gente engraçado que a gente está discutindo um nicho dentro de um nicho né mas existe quanto mais a gente conseguir suprir as necessidades né melhor o negócio vai andar e o Paulo influencer agora que ó eu tô vendo aqui o cara tá com a camiseta olha quanta marca tem a camiseta do cara parece time de futebol olha é os caras que não é posso botar meu nome aí pode claro põe aí vamos fazer não mas falando sério aí cara você porra atingiu uma assim você atinge muita gente né hoje em dia com o que você fala instagram canal no youtube ou a gente vai atingir muita gente com esse episódio agora vai tomara aceita as colab aí mano você não quer botar o sistema ali vamos fazer um projeto mas como é que você como é que você lida também com isso no seu dia a dia assim porque pô as pessoas também te solicitam ver que você já gravou podcast lá da cafeíra tem a z2 tem a ase que tem todo mundo como é que que é isso no seu dia a dia cara é engraçado que estava lembrando agora com os amigos em 2017 eu tava ano passado no podcast não tinha nada disso cara tinha não tinha não tinha não não mas assim pode ser talvez deu um gás é nos últimos dois anos talvez é depois da pandemia a gente pode até falar sobre isso mas só assim é começo de 2017 estava no segundo ano da residência de medicina esportiva e aí entrou uma discussão de mídia social posicionamento médico dentro das redes sociais e cara eu lembro assim eles me lembraram que tipo eu falei assim sabe uma reunião eu falei cara não está grana existe não tinha instagram 2017 negócio não cara para de ser coisa de blogueiro tal para ser esse senso comum sabe isso é muito superficial tal aí comecei entrei e comecei a ver entender é e talvez uma das coisas que me mais me incentivou era meu tem tanta gente falando besteira ou tenta gente não tem tanta gente falando que eu tô tentando coisas importantes como meras futilidades e eu posso tentar expandir a minha voz ou enfim levar a palavra mas eu vou falar assim ó a palavra galera do meme da fazer um meme em cara faz um meme da bater na porta sabe abrindo assim ó eu duvido vocês mandarem para a gente a gente mandar a gente por por uma figurinha uma figurinha olá senhor vim falar sobre a palavra quem mandar vai ganhar um boné do extremo gostei hein cara é mas assim é e aí começou assim e aí pô você vai falando e e ao mesmo tempo algumas marcas amigas assim são o cara legal sabe todo mundo tá aqui eu conheço a pessoa que tá por trás da marca isso para mim é muito importante né tipo meu sei lá às vezes é uma marca fala senta aí vamos conversar tal nunca é dinheiro porque assim é eu sempre converso isso isso é sempre colocado na mesa assim do tipo cara essa não é minha profissão é essa essa fonte de renda não me interessa óbvio dinheiro sempre vai ser dinheiro e eu posso pegar esse dinheiro e é doagem fazer alguma coisa mas não é não vai ser o o não é o propósito da história é quais são os propósitos da marca ou qualquer ideia porque está fazendo isso o que que você trabalha além de querer vender o seu produto que mais você faz então acho que isso é importante e as marcas vão se aproximando e eu acho legal porque é isso elas enxergam e eu acho que as marcas também estão enxergando muito isso né não é qualquer um não é não é por número de seguidores né é por discurso é por estilo de vida exato e aí pô é ser escolhido ou ser aventado por grandes marcas é uma um prazer pessoal que óbvio me deixa feliz assim sabe então quando a eis que você vai falar cara você não quer ser embaixador da marca cara eu da eis que é uma marca que eu sei lá uma marca milenar cara e é uma marca inclusive que esse ano me me deu uma oportunidade ímpar assim de conhecer o museu da eis que de conhecer o senhor caiano caiano que legal você foi visitar lá fui visitar o escritório da eis que o museu da eis que o instituto de ciências do esporte da eis que então eu fui conhecer a tecnologia e aonde eles fazem os testes e as câmeras as plataformas de força e vetorização que eles fazem da hora e quem me recebeu para esse tour foi o senhor caiano o cara que criou caiano 1 então cara tipo acabou de lançar o caiano 30 e eu conheci o cara e ele apresentou assim no museu assim esse aqui é o meu primeiro filho tipo tênis o original assim então cara isso é uma coisa demais né cara a pessoa que criou né e assim o japão tem muito disso né cara receptividade eu sabia que eles iam fazer alguma coisa só que de repente eu cheguei ao senhor caiano ver te apresentar ele foi o meu guia no museu então ele me guiou ficou com você o tempo inteiro ali super assim é inesquecível e outras marcas também assim né acho que ver as marcas crescer como foi a cafeine por exemplo né pô cafeine era na cara do parque do povo o edu bateu na minha porta e falou cara a gente está com produto não existe nada igual no mercado tal 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 você não quer experimentar isso em 2017 cara cara os caras criaram um segmento existe agora um presente vários outros então assim é legal isso eu dá um trabalho e isso é importante é que assim engraçado que às vezes vem uns uns malucos e isso aconteceu a pouco tempo não cara mas eu falando cara como era difícil produzir conteúdo cara falou não é eu quero que você crie um um feed semanalmente falei não tá não tem mas é só pegar a câmera e filmar olha olha esse cara aqui fazendo eu falei cara sinto muito velho é meu nome ele tem valor para mim né tem lá um sei lá faz 30 ano que eu estudo para ter meu nome né então não dá para pegar e falar olha essa caneta preta essa caneca preta que bonito você abrir lá só isso eu vou falar de um parei parei de fazer eu falar de um tênis não mas era bom quem sabe eu não volto tipo falar de um tênis eu vou estudar o tênis porque se eu falar que o tênis é uma corrida é para um cara que supina e eu falar que supina o cara entra com o pé assim agora eu falar cara quem que se mete que não sabe nem o que é corrida pronada supinada aí demanda cara para você fazer conteúdo é bom você é hora você perde um tempo a gente vai colocar legenda não exato tudo demanda exato exato mas legal assim você falou do Japão agora e isso foi que esse ano você tava lá também né que você com a foi com a cbda né no mundial é fala um pouquinho como é que a participação sua na cbda você tá você é momentâneo em alguns torneios você dá consultoria o que que você faz na paris 2024 boa boa bom eu trabalho na cbda desde 2016 final de 2016 um legado aí do Gustavo mais um dos legados que ele deixou para gente ele era o chefe médico do da cbda é e aí ele colocava ali a equipe a gente nós somos uma equipe né é são assim permanentemente pelo menos uns cinco médicos que são cinco modalidades né natação maratona aquática nada artístico é salto ornamental e polo aquático então é bastante modalidade é e aí assim ao principal a principal função é estar presente nas missões nas competições nos às vezes em camp de treinamento mas mas também é fazer parte da da comissão de médicos das confederações ligadas ao cobre então nós temos reuniões mensais de troca de informação de estudo enfim toda essa parte é e também de ser o contato entre os clubes e a confederação então porventura se tem algum atleta que se machucou a gente precisa estar ciente a gente tem dentro da natação por exemplo é uma lista de atletas da seleção atletas índice a índice b enfim tem uma divisão então tem a gente cuida deles não claro diariamente se eles precisarem óbvio sempre tá no 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 background ali para ajudar mas é a ideia é sempre tá monitorando eles é para caso enfim eles precisem ou para quando for uma convocação a gente ter ali um histórico tem alguma coisa nesse sentido essa é a nossa função ali dentro da cbda e aí já tá pensando olimpíadas ano que vem aí todo mundo deve estar pensando né todo mundo é uma é algo então aí fui fui para o mundial agora no japão e ir para o mundial é algo que é o último mundial antes das olimpíadas então já é algo legal para para minha para minha cotação é mas é é como a escalação ou a convocação da seleção brasileira de futebol é uma convocação sim então a se reúnem ali as pessoas que são dirigentes e decidem quem são os nomes que irão é e aí tem duas possibilidades ou você vai pela confederação da natação ou do polo enfim da pela cbda ou você vai como time brasil você vai pelo cobre então cobre tem um time fixo e as confederações elas podem ou não levar um médico aí é de uma decisão da confederação e o cobre vai cara você tá fazendo um bom trabalho no seu clube garantindo os três pontos a cada jogo aí você vai ser convocado você tá falando disso porque você quer cavar sua vaga na em paris que eu tô sabendo que você tá voltando eu vou tentar como sistema como físico como tudo que deve fazer mas tá caro tá muito cara tá tudo é mas é tão tentando né então tentando vai dar assim se tiverem uma mínima condição cara vá vende carro sei lá mas só não vende a família as marcas vão vir um rim dá pra ver cara porque assim é não sei eu eu me sinto no melhor lugar do mundo assim nos jogos olímpicos é muito é onde tá todo mundo que ouviu a palavra é sabe todo cara assim é onde tá a mesma coisa do mundial de natação cara às vezes eu ali dentro do mundial tem a piscina de competição tem mais duas piscinas de suporte tem a área de a zona mista ali a zona de a gente dos queijês né dali onde o pessoal fica fazendo físio fica aquecendo fica passa o dia ali né enfim tem gente que vai competir ou não vai competir só vai lá treinar tal e várias vezes cara separa assim pra olhar ficar onde eu tô velho você olha assim tipo é muita saúde assim sabe é muita nata do do concentrada no mesmo da mente é impressionante cara a gente tava esse ano a gente ficou do lado da da França né então tava era a gente França aí fazendo um pouco mais pra trás então a China tava muito perto também e aí a gente tava fiquei muito tempo do lado do do merchan que é o menininho que bateu o recorde do 400 medley do felps que é um recorde que meu era muito difícil bater e ele batucidou o recorde e cara você tá do lado do cara ali sabe você tá tipo e o cara tá tranquilo troca uma ideia tá fazendo caramba velho essa vivência deve ser muito legal né cara tipo de e não pode não não isso e do Brasil também né cara às vezes você pô vários caras ali você fala pô esse cara é experiência velho esse cara e é engraçado porque no começo eu fazia isso agora eu já nem sofro mais mas você vê o 200 peito feminino mas fala cara se eu cair do lado dessa menina para nadar 200 livre e ela vai chegar na minha frente tipo saber é muita discrepância assim é você até tentou né é eu vou nadar às vezes eu sempre tento não atrapalhar né cara mas eu vou porque eu gosto óbvio a gente treinar lá e eu não perco a oportunidade de cair na piscina é para nadar e só que eu sempre vou nadar ou de manhãzinha ou na hora do almoço né mas você tentou de nadadeira nadar com a Stephanie ela tinha acabado de nadar duas provas tomou um pau óbvio é mas enfim eu tava nadando lá cara de repente me passa é o manadu manadu é um francês que cara ele foi campeão olímpico ou medalhista olímpico pela natação depois foi jogar handball foi medalhista pela seleção francesa de handball e agora voltou a nadar cara o cara gigante ele me passou é ondulando assim ele passou fazendo perna por baixa sabe que eu tava atrapalhando muito ele ele passou e cara ele passava e eu balançava em cima tipo o cara é um tsunami no pelo e cara e essa história mudar totalmente de assunto essa história de você que me mandaram essa pergunta você vai até saber qual que é tem várias perguntas é essa história de sair depois que o Vitor tiver saído da árvore você lembrou disso por causa do da ele contando é contando da da notação não conta o que 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 aconteceu para quem não viu bom vamos lá cara vou contar a história real tentar resumir é uma longa história basicamente é eu e o Vitor em dois ano passado para o Iron Man Brasil do ano passado a gente fez uma aposta e humildemente chamou de Iron War Iron War é um negócio muito maior mas a gente fez um Iron War caseiro eu contra ele principalmente para criticar essa nóia de competição e de ego e enfim fez um um desafio é do Iron Man Brasil quem perdesse tinha que pagar o valor da inscrição em doação eu perdi e aí paguei e aí a gente continuou essa história para a Cona aí quando eu ganhei ele pagou então a gente basicamente transformou esse Iron War em tudo que a gente faz tudo a gente fica brincando tudo assim para o ímpar é exato você sabe que até nos views do sistema a gente mandou para o Vitor lá porque o Vitor depois que a gente gravou o segundo ele bateu mais de 10 mil visualizações ele foi em primeiro do sistema ele tá na minha frente tá não e não é do segundo episódio né então agora tem que ver mas sabe quem que passou ele o Ronaldo o Ronaldo o treinador passou você acredita muito bom do Ronaldo do Vitor também ficou bom que ele tomou mas será que você vai 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 passar pessoas prepara o corte aí prepara o corte pessoal por favor assistam esse episódio principalmente para a gente ultrapassar o Vitor e nós ficarmos na frente dele como é de costume compartilhem ativem o sininho curtam comentem tudo e aí voltando aí voltando a gente fez um a gente faz lá na Z2 um a gente grava lá o podcast que inclusive vocês já foram e vocês precisamos bater as agendas para um retorno porque afinal de contas a gente também mudou de verdade esse cenário mudamos de estúdio não conhece lá e aí a gente fez um Z2 um groselhas que geralmente é eu e ele falando um monte de besteira e a gente colocou nossos irmãos porque meu irmão agora tá trabalhando na Z2 e o irmão do Vitor esse também estava trabalhando ou está trabalhando na Z2 lá do escritório a gente falou lá vamos fazer um Z2 mais dois groselhas e aí eu aproveitei a o ensejo e fiz uma uma aposta com ele assim mas muito absurdo mas muito absurdo que era um olímpico um teatro olímpico eu eu ficar na ele começar a competir e eu só largar a hora que ele saísse da água então tipo eu daria ali uns 20 minutos de de vantagem pra ele e na hora assim cara ele ficou ele pegou muita pilha né deu pra ver a reação dele ele falou não tipo ele não entendeu ele falou não não você tá falando sério você vai pedalar e correr mais que eu porque assim a treta do Vitor é que eu nado mais rápido que ele ele pedala muito mais forte que eu e tá correndo também muito mais forte é que o mental eu sou muito mais forte que ele 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 sofre nesse ponto eu entro na mente dele você entra na mente dele muito fácil não mas a pergunta que não quer calar vai rolar pode rolar a hora que ele quiser a gente já marcou tem uma prova agora em pedaço nunca no final de outubro inclusive uma super prova a primeira prova que eu fiz na minha vida de triatlon foi lá na afa é uma prova bem bem legal assim uma prova do interior de São Paulo que vai bastante gente raiz do triatlon é bem gostosa e eu vou fazer convidei ele ia ser legal hein cara convidei ele engraçado no mínimo vai ser cara é que ele vai estar próximo da do Ironman que ele vai fazer agora na Florida que ele tá focadaço e aí lá vai ter um desafio que você faz o sprint e já larga o olímpico depois assim ó a largada do sprint é às 7 e a largada do olímpico é às 9 e ele quer fazer o sprint e o olímpico dá pra fazer um desafio lá do Blue Man então talvez ele largue no olímpico já mais cansado mas mas aí exato e aí aproveitando a gente falou do Vitor que vai estar focando em Miami não é Miami não Flórida né onde que ele vai fazer Miami na Flórida né não é não mas não é Flórida não é na Flórida que ele vai fazer mas aonde que é Fort Loverdale não eu lembro esqueci agora mas então mas e qual que é o seu calendário o seu calendário é isso que é boa boa pergunta o que que você tem mais esse ano qual é as novidades de Paulo novidades cara esse ano ainda deu fazer mais um 70.3 possivelmente o Challenge Floripa é uma prova legal também é uma primeiro 70.3 que eu fiz na vida a distância foi esse Challenge Floripa que na época chamava Tridash em 2013 então vou pra lá fazer é no mesmo dia de Fortaleza eu queria ir pra Fortaleza agora vocês vão pra lá talvez mude de ideia bora mas eu já passei muito calor em São Paulo é que Fortaleza vai ser uma prova legal mas o Challenge também é uma super prova boa essa é o 70.3 vou fazer muita prova curta a ideia agora até o final do ano é fazer muito sprint muito olímpico né talvez algum sprint ficar mais rápido aí fazer mais paulada e começar já planejar 2024 é talvez o foco principal de 2024 seja o Mundial da Nova Zelândia em dezembro é é e aí talvez eu não sei se eu consigo ir pra Kona primeiro eu preciso pegar vaga pros dois inclusive eu não tenho vaga pra nenhum dos dois mas Kona e Nova Zelândia talvez fique muito apertado enfim vamos ver cara eu preciso trabalhar né o meu doc tá me exigindo muito foi bom você tocar esse assunto porque é muito isso assim né daquela questão da vida te ensinar esse ano tem sido um ano difícil cara várias provas eu não tive a o desempenho que eu gostaria e que eu planejava e que eu estava em mente mas são são fases da vida assim pro outro lado o lado profissional tá cara assim decolando e eu tô muito feliz com esse projeto funcionando que bom isso tem que equilibrar os tentar equilibrar os pratos ao máximo é difícil né tá tudo bem cara tá ano que vem tem se não for ano que vem também é o próximo e depois cara é até os 60 70 anos aí acho que rola menino jovem ia ser legal né cara menino novo pô vocês acompanharam isso acho que vocês estão por trás ali da prova vocês enxergam muito essas questões né de pessoas mais velhas teve uns 60 a mais que fez agora em São Paulo teve o recorde a idade maior foi 69 agora em São Paulo e completou aí eu já não sei as informações pela metade aqui isso é uma informação interessante pô ia ser legal hein cara tem cara cadê o pessoal do background aí com essas informações mas olha aqui a gente acha aqui aqui ó peraí peraí nossa o cara já achou é um 65 69 é cara tem 4 né e os 4 completaram tá aí cara ó primeiro 6 horas e 48 e o último 7 horas e 53 cara quase no limite ali caramba no corte no corte Antônio Meleiro Barros Filho parabéns parabéns a todos imagina 65 69 é legal que assim tem uma pergunta né depois a gente vai rodar as perguntas da galera mas teve um que que perguntou assim como é que você se vê lá na frente ah legal mas calma que a gente vai chegar lá que eu dou crédito pra pessoa enquanto isso vamos falar sobre o Momento Z2 cara tá bom pô dos nossos patrocinadores dos nossos patrocinadores agora o Momento Z2 Paulo Coutinelli é um momento que você achou que tudo ia dar errado mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo pô domingo agora foi clássico é claro isso cara é muito claro isso cara e pô tem que falar pras pessoas pessoas assim óbvio tem momentos que você tem que desistir faz parte não é também um discurso aqui de não desista por nada você é mais forte do que não é esse o caminho acho que você tem que ouvir seu corpo óbvio e saber a hora de parar mas às vezes é bom é tentar ultrapassar os limites né os limites da mente do corpo a gente vive assim né esse é o conceito do da performance é você ir um pouquinho mais pra frente do que você tava e cara domingo foi um negócio muito louco assim eu acabei a prova feliz assim sabe cara feliz 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 é de ter completado e de ter controlado essa essa voz de desistência sabe ou essa voz de não eu só vou completar não cara não só completei não eu fiz força pra caramba cara eu cheguei e precisei ir lá na tenda médica a gente falou lá tomou soro meu cãibra pra caramba e cara dei meu máximo teve cãibra no meio da entrevista no finalzinho na cabine é na no adutor até hoje eu tô com dor no adutor eu fui na Sabrina minha físio lá falou cara ela me proibiu de correr final de semana queria correr não vai rolar mas é isso cara assim não é só tá bom vai entrega tudo porque tem essa questão de completar it's not about the finish line se você gostou é isso é isso é isso bom a Z2 mandou um kit pra você aí eu vou querer esse kit depois você devolve esses já opa não tem coisa nova tem coisas novas meu Deus quem é membro do sistema ganha uma ganha a garrafinha ganhou no evento que a gente lançou pode vir buscar aqui no manda um direct foi lá na Centauro consegui ir com o Serginho é foi foda a gente deu a garrafinha garrafinha pra quem foi legal parabéns mas tem aí várias coisas você que não tem a caramaiola aí cara vocês podiam fala com o Vini pra colocar o Ampli aqui então depois fala calma já vamos falar deixa eu falar dá um recadinho da Z2 aqui senão o Victor me cobra depois você quer comprar as coisas lá no site da Z2 a gente tem um cupom pra te ajudar 10% de desconto cupom é sistema Z2 e aí você pode comprar seu gel agora tem o Ampli que o Paulo inclusive vai falar sobre o Ampli estamos subindo a gente já acho que é o quinto que mais mais vende na Z2 os cupons sabia? opa sabia a gente tá deixando vocês ricos cara e aí ajuda a gente cara boa 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 mas fala mas fala do Ampli cara que é o produto novo cara o Ampli ele é um novo produto pra todo mundo pra nós é um produto antigo faz um bom tempo que a gente tá construindo tá gestando esse produto ele nasceu aí tem duas semanas três semanas porque quando o Victor veio aqui mandaram umas perguntas Z2 é só gel não sei o que é só carbo blá 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 ele já sabia várias vezes as pessoas falavam ah putz podia lançar um pós-treino bom então olha lá o Vini é muito rápido tá aí cara um monstro por isso que tá no extema só tem alta qualidade aí Z2 Ampli o Ampli ele é um pós-treino ele é um suplemento pra recovery o principal dele é a questão da proteína então o principal componente dele é o whey protein isolado pra ideia de recuperação muscular então a ideia dele é agir imediatamente após o seu treino no auxílio da sua recuperação muscular e ele tem também os carboidratos de rápida absorção então a proporção dele é um pra dois a gente tem no mercado nacional os pós-treino dois pra um ou quatro pra um que é a proporção carboidrato proteína então os os produtos do mercado tem mais carboidrato carboidrato do que proteína a gente inverteu essa lógica então tem mais proteína do que carboidrato na verdade a função do carboidrato aí é ajudar a proteína na 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 entrada da célula é então é essa nossa proposta e além disso a gente colocou outros componentes pensando no desgaste que uma sessão de treino ou um ciclo de treinamento traz pro pro sistema como um todo então é a gente tem colágeno tipo 2 pra proteção articular e óssea cálcio pra pro sistema ósseo é saúde do sistema imune tem zinco vitamina complexos é vitaminas do complexo B glutamina 5 gramas de glutamina é isso tem tudo enfim cara é o produto mais completo do mercado nossa você cara assim é um produto que foge que foge não que muda e que amplia a nossa nosso poder de atuação dentro da da essência da Z2 que é energia a Z2 é uma uma marca voltada pra energia pra performance mas não é só um produto de performance é um produto que todos podem usar indivíduos que praticam atividade física esporádica enfim é uma maneira aí de você se recuperar muito bom legal e fisiologicamente faz mais sentido essa razão aí sim sim porque o que acontece cara muita gente por exemplo num treino mais curto um treino de uma hora você não tem tanta depressão você não gasta tanto o seu estoque de glicogênio então você vai tomar um pós-treino ali com bastante carboidrato não faz muito sentido porque você tá com as reservas e os estoques repletos então faz muito mais sentido você por exemplo tomar um produto com mais proteína por exemplo uma sessão de fortalecimento se tem uma quebra muscular intensa você fez um treino pesado de musculação meu Deus do céu ele tá demais hoje Vinnie Maker é o nome da fera e então você precisa de proteína e se você fizer um treino longo ah você fez um treino de quatro horas pô você depletou seu estoque de glicogênio você ter um produto ali que tem bastante proteína e pouco carboidrato fica muito mais fácil você adicionar carboidrato pô com o nosso pó por exemplo ou com uma banana ou enfim colocar mais proteína é muito mais fácil você achar aham no dia a dia fontes de carboidrato do que propriamente fontes de proteína boa e isso era uma dor nossa então você acaba o treino você geralmente tá num posto de gasolina ou você tá lá na USP ou você tá na não tem um frango lá não tem cara não tem um bife exato no máximo tem um ovo mexido uma coisa que às vezes demora até sair na padaria e assim é tempo tempo é recuperação né cara você conseguir ali na hora que você acaba já melhor então é isso show de bola parabéns aí obrigado tomara que dê certo é uma aposta cara é uma aposta mesmo porque assim já deu certo cara com certeza produto de qualidade então ele tem um preço que as pessoas falam pô mas é caro realmente assim não tem mas ele entrega também né exato exato mas usa seu cupom da Z2 você vai ter 10% de desconto cara é isso sistema Z2 qual que você vai usar aqui na em Chicago cara eu vou usar ó eu usava o neutro e esse salto caramel né e os mais levinhos é aí eu acabei me adaptando melhor com o neutro eu até comprei uma caixinha nova porque eu roubei todos que tinham no kit neutro era pra ter um neutro aqui fui procurar aqui o neutro no automato só que tava é eu roubei roubei era pra ter um neutro aqui mas depois eu reponho mas você vai ver que eu comprei eu comprei com o cupom com o cupom da Z2 e e aí de cafeína cara assim eu sou meio enjoado né então por exemplo esse freezing cola fresco pra caralho eu já tentei tomar algumas vezes mas o não é nem questão é a questão do sabor né então pra mim ficou mais palatável aquele berry lá da Speedo porque ele tem um cítricozinho ali e desceu super bem aí eu testei nos 30k da Rande Bridge e no 32 aí funcionou bem então até comprei avulso lá mas comprei uma caixinha comprou com cupom comprei com cupom cara como não ia dar tempo de eu pedir pro Victor eu comprei mesmo comprei na então eu vou com intercalando o neutro e o e o berry bora quarta-feira à noite que delícia cara boa prova quarta-feira à noite se prepare descansa se hidrata não vou eu preciso parar de beber quando já eu não posso beber já tinha que ter parado na verdade é só opção você pode continuar bebendo você pode beber o carbo pós-treino pode pós-maratona pode ser uma lata de cerveja da Goose Island que patrocina lá então você acaba tem uma tem uma lata especial da da maratona de Chicago cara delícia esses tempos eu falei sobre isso eu tava falando cara tem que ter cuidado no pós-prova também porque você tá todo não vai entornar e geralmente a galera faz prova e sai de férias e aí fica doente é caralho vou fazer prova e vou pra Disney lá vai tomar um minho até pra cá eu fico três dias volto e já atendo claro precisa exato quando você fez sua maratona eu fui pro bar eu fui pro bar depois mas eu cheguei no hotel eu deixei uma cerveja gelando lá e aí foi a minha recompensa cara você sabe que eu olha que engraçado faz assim eu tô bebendo cada vez menos fazia um bom tempo que eu não bebia e aí domingo era um fanfarrão pois é já bebemos muito juntos é não bebi antes de conhecer a palavra alguém faz o quem tá ouvindo toda a parte que ele fala lá da palavra faz um editadinho a palavra a palavra é e aí uma paciente me deu um vinho branco super chique lá não sou da pessoa que ganha presente e olha o preço vou ver quanto que gastou aqui mas eu achei chique o vinho falei cara esse vinho aqui eu vou tomar domingo depois da prova vou deixar aqui gelando sabe igual você fez cara abri o vinho botei na taça tipo tomei uns dois goles assim quando você fica não sei se as pessoas tem essa percepção mas agora eu sinto muito gosto de álcool cara tomei dois goles e tá lá capotou se você quiser um dia ir lá em casa tomar um vinho uau que convite que convite vai esperto eu sei que tem mais gente que gostaria de ouvir esse convite opa por favor manda um direct muito bom e temos bom a gente também tem um outro quadro agora acho que quando você foi a gente pediu indicações de livro mas é que agora esse quadro ele é patrocinado pela quatro investimentos então tem alguma indicação nova aí de livro de série você falou até você já deu uma dica acho que do próprio Avancini né que é que é legal mas se tiver mais alguma indicação pra galera que tá tá ouvindo aí boa eu não preparei nada eu sabia que vocês iam falar disso o tchau com amor avisou ele não tinha abriu eu ouço vocês eu assisto vocês mas eu acabei esquecendo de separar essa parte mas pode ser filme sério eu posso pensar nos últimos que eu vi assim que são bem legais eu acho que indicação é muito das coisas que você está assistindo ou está lendo eu tô lendo um não vou falar de um seriado que me tocou bastante o seriado que é em busca da minha verdade é o melhor seriado que eu já vi sobre doping marchando pela minha verdade em busca da minha verdade não marchando pela minha verdade é a história de um marchador italiano um atleta campeão olímpico que foi pego no doping e o que é legal desse documentário é que ele testa ele é selecionado pro doping num dia ele vai lá faz o teste no outro dia de manhã ele convoca uma uma coletiva de imprensa assim que ele é informado que ele teve um resultado adverso ele convoca uma uma coletiva de imprensa e fala eu fui pego no doping eu usei usei EPO e eu tenho os meus motivos peço desculpa tal 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 e vou me afastar do esporte e aí conta toda a história dos motivos pelos quais ele tomou essa atitude errônea errada e mais do que isso mostra a tentativa dele de voltar pro cenário esportivo é e eu acho que traz à tona uma questão que me chama muita atenção e eu quando ouço as histórias de doping a gente tá falando muito sobre doping que bom que a gente tá falando sobre doping quer dizer quando a gente fala sobre a questão educacional e não a questão de discurso de ódio educacional e falar quão ruim é usar e quais os prejuízos físicos tem a questão mental que me pega muito que eu quando me falam ah tal você viu que tal pessoa foi pega no doping que apresentou um estado de verso falou cara acabou a vida dessa pessoa sabe não acabou claro a pessoa tem ela vai voltar ela vai continuar treinando mas assim ela sempre vai ser taxada mas eu acho também cara que tem um outro viés mental aí antes de ser pego a pessoa às vezes usa porque quer estar sempre entre né os melhores ali tal não sei o que sei lá uma opinião minha total total não tem vários assim os motivos são muitos assim tem toda uma questão de ego e de muitas vezes falar o ego eu vejo no esporte amador isso porque a gente tem contato e a pessoa às vezes ela fala assim ela vê alguém performando bem a primeira reação que muita gente fala ah não tá tomando alguma coisa e aí às vezes uma pessoa ela de tanto ouvir isso ela começa a falar não então pô pra eu andar lá na frente já que todo mundo que tá andando na frente tá usando pra eu andar na frente eu preciso usar também e ela usa só que cara as pessoas que assim cada vez mais as pessoas que estão andando lá na frente elas estão sendo testadas e se elas se a gente não tem notícias ano passado teve no 73 né você fez o doping lá esse ano deve ter tido teve também ano passado eu fiz duas vezes né eu fiz no 73 em São Paulo quer dizer ano passado eu fiz no 73 em São Paulo e esse ano eu fiz no Iron em Floripa e agora em São Paulo teve de novo e o mais legal é que eles não estão testando só quem tá na frente eles estão testando aleatório então eles tem ali um critério e aí eu não sei qual é o critério porque é a ABCD a organização da prova que indica e eles já fazem cruzou o pórtico ou já puxa né cara nem necessariamente precisa cruzar o pórtico eu ouvi histórias assim a história é verídica porque isso aconteceu de um atleta que não cruzou o pórtico em Floripa ele desistiu da prova no meio da prova e foram e o agente da ABCD ficou esperando do lado da bicicleta dele no bike check out esperando ele aparecer pra pegar a bike a hora que ele apareceu pra pegar a bicicleta o agente falou olha você foi selecionado pro doping e aí precisa fazer o doping ou se você fugir óbvio aí tem todas as repercussões que aí são não vou fazer você pode fugir você pode falar eu não vou fazer você se nega a fazer monta no carro e vai embora você automaticamente está suspenso por oito anos é tipo o bafômetro é não tem muito você fugiu você fugiu então você ninguém vai te prender não tem poder de polícia de prisão se você fugir você está automaticamente suspenso então assim voltando a essa questão do doping e eu acho importante eu ligo o zero de falar as pessoas tem muito essa questão de ah está todo mundo tomando cara não é assim eu acho que tem a gente tem ver um aumento de pessoas que por mais fácil acesso principalmente por esse discurso que não faz tão mal às vezes a gente vê ah eu não estou eu não estou não estou bolando eu não estou usando hormônio eu estou fazendo uma uma harmonização ou um equilíbrio hormonal cara estou passando um creminho aqui é tipo não é um hormônio sintético isso não pode você está colocando sua vida em risco e a gente que está na ponta do negócio a gente vê o problema muitas às vezes a pessoa o cara que pega o celular e fala não tem problema você fazer a reposição hormonal está tudo bem não vai te acontecer nada ele quando dá o problema ele manda para a gente que está na ponta do negócio então a gente vê hepatite vê problemas cardiológicos problemas neurológicos enfim então a gente que está lá no final da cadeia é quem mais precisa falar e estamos sempre falando então assistam o negócio que você recomendou viajei marchando pela minha vitória foi mal mas é bom perguntaram tem uma pergunta sobre doping tem bom então esse quadro é um oferecimento da quatro investimentos que mandou para você um cheque um cheque de um milhão de reais uma canequinha para você ir tomar um café com eles agora que você está ganhando muito dinheiro no mundo inteiro viajando dando consulta em tudo quanto é canto você não sabe onde investir seu dinheiro não sabe o que fazer com todo esse dinheiro que está entrando todo o mês vai lá fala com a quatro quatro muito obrigado vocês ofereceram um assunto muito importante que é a conscientização para as pessoas não usarem substâncias proibidas porque elas são proibidas por algum motivo e o principal motivo é que elas fazem mal para a saúde isso aí a quatro que tem quatro escritórios aqui no Brasil mais de 40 assessores mais de 1.2 bi sob custódia são gigantes agora que o Paulo vai começar a investir lá vai ficar 1.3 bi vai ficar 1.3 bi vocês sempre fazem essa piada muito bom lembrar todo mundo também aproveitar esse momento do Merchan tem o momento da Centauro você também quer comprar seus equipamentos esportivos lá a gente ajuda vocês tem um descontinho de 10% em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro com o cupom Istema muito bom cara gostou? gostei gostou Paulo Putinelli eu nasci para isso eu acho caramba é você ou Milton Leite cara perguntas da galera dá para a gente finalizar se você quiser ser mais jogo rápido também fique à vontade a gente já estourou o tempo? não não a gente não estourou a gente tem horário a gente vai ficar mais duas horas aqui vamos ficar é muito bom então vamos lá vamos começar de novo vamos começar como foi o contexto do período sabático em relação ao trabalho? olha que legal cara nossa que pergunta boa sabe quem mandou? é? Felipe Guido Felipe Guido cara vamos lá deixa eu contextualizar então esse período sabático você teve um período sabático? tive tive alguns cara é na verdade assim eu vou falar a outra vez que eu vim aqui eu falei do do da teoria dos reptilianos né cara? lá vem e foi super legal assim e tal e eu acho que vai um pouco dessa linha é mais uma uma das histórias malucas que eu ouvi eu nunca os reptilianos eu estudei eu sei que é verdade mas eu ouvi sobre o período sabático que é algo inclusive que tem um cunho religioso ou um cunho estrutural de você a cada seis anos da sua vida parar e fazer uma reflexão fazer um balanço do que está rolando na sua vida é para planejar olhar para trás para ver o que aconteceu e também olhar para frente legal para planejar os próximos passos isso é muito saudável isso traz benefícios para o campo físico mental e espiritual e aí chique né? cara eu já gostei eu tive dois já dois anos sabáticos isso em 2008 eu estava na faculdade estava no terceiro ano da faculdade cara os primeiros anos da faculdade não sei fisioterapia deve ser os básicos o básico também não sei se são três talvez dois são muito difíceis né? você não vê aplicabilidade nenhuma você fala cara não é isso isso não é ser médico isso não é ser fisioterapeuta na faculdade o ciclo básico são os três primeiros anos e eu falei cara eu acho que eu não quero fazer medicina mas eu preciso parar vou parar um ano tranquei a faculdade e fui para Londres morei um ano em Londres assim viver nada a ver com medicina fui para trabalhar de empregos aleatórios empregos sub empregos braçais físicos nada mental inclusive algumas vezes que eu tentei pensar alguma coisa eu fui rapidamente amputado cara você está aqui para fazer um negócio não questiona e foi super legal cara foi animal eu tinha 21 anos e estava morando em Londres sozinho foi bem legal eu trabalhei muito o meu principal trabalho foi de moto bike boy tipo bus boy na época não existia iFood era um iFood de encomenda de documentos de entregas o principal deles eu trabalhava em uma empresa terceirizada que inclusive o Victor teve uma empresa dessa no Brasil que se chamava courrier então eu trabalhei em uma courrier londrina e então eu conheci Londres inteiro de bike e eu pedalei muito e aí talvez isso explique muito eu ter começado a pedalar e ser triatleta hoje em dia acho que pouca gente deve saber dessa história sua pouca gente agora o mundo sabe passaram 6 anos coincidentemente 6 anos eu me encontrava no fim da residência de oftalmo já como triatleta já estudando medicina esportiva então eu comecei a estudar medicina esportiva por conta ler artigo de medicina esportiva depois do R2 a partir do R2 quando eu comecei a treinar triatlo eu comecei a ler sobre medicina esportiva me interessei sobre o assunto e aí eu acabei a residência um professor meu me ofereceu um trabalho tem um oftalmologista amigo meu que está precisando de um cirurgião oftalmologista lá em Três Lagoas falei não professor não vou obrigado mas eu vou morar na praia e fui morar na praia fui morar em Merezias eu e a minha antiga namorada minha ex-namorada ela estava terminando a faculdade de medicina no sexto ano e ela também não queria dar sequência já prestar prova de residência ela queria ficar mais tranquilo ali você tinha acabado a residência de oftalmologista então a gente os dois estavam num término de algum ciclo e aí a gente morou em Merezias durante um ano aí eu já era oftalmologista eu trabalhava pouco trabalhava uma vez por semana e também tirei esse tempo pra pensar sabático e pra decidir que eu ia eu ia eu ia abandonar a carreira de oftalmologista e ia ser médico do esporte você ficou um ano em Merezias fiquei um ano pegando onda pegando onda treinando corrida corri muito trail fazendo esporte nadando que legal é muito legal acho que super legal e aí essa reflexão né só que eu perdi o time porque isso foi 2015 né não beleza 2021 meu próximo ano sabático e eis que surge a pandemia e também já agora sabático aí vai demorar um pouquinho mais para mais um aninho tá meio complexo bom vamos pra próxima aqui ó que é a Oliveira Paulo é sinistro queria saber qual o maior sonho como atleta e o maior sonho como médico opa cara eu vou vou usar usar as palavras do meu coach ele veio aqui e falou sobre sonho né tem uma pergunta qual é o seu maior sonho cara é difícil eu não tenho nossa um sonho uma coisa que eu sonho e puta é meu maior é eu acho que eu mudo muito de objetivo sabe mas tem algumas coisas acho que como atleta é talvez ser esse cara que a gente olhou agora aqui no no tracker do Ironman e com 69 anos conseguir fazer um meio Iron nas condições que ele fez eu acho que muito mais do que ganhar acho que ganhar não é o meu maior sonho meu maior sonho é ser aquele aquele Ironman com 81 anos lá aquele japonês que bateu o recorde talvez com 80 acho muito não sei se eu consigo mas é ter longevidade no esporte acho que talvez esse seja e ontem eu falei muito sobre isso com o Victor de a maior motivação e o principal motivo nunca é o pódio nunca é ganhar de outras pessoas é sempre ganhar da gente é tipo fazer uma série que a gente tava falando puta vou fazer 10 de mil na pista e pô eu quero bater o meu recorde eu quero subir aquela quero bater meu com meu maior tempo naquela montanha isso é a maior motivação e às vezes não bater o melhor mas se manter apesar da idade apesar dos problemas família eu acho que talvez isso e como médico não sei cara agora com o meu doc eu queria era que meu doc deslanchasse e que tivesse outras quer dizer já existem outros conceitos mas esse conceito se tornasse muito óbvio eu acho que a gente vem da Care e a Care tem esse conceito na raiz o Gustavo plantou isso essa semente em todos nós mas você tá ajudando a disseminar isso cara e já tá em outras cidades e tal vai virar My Doctor é e eu acho que cara assim esse meu doc esse nome veio e veio por causa do doc o Gustavo ele é o eterno doc e tipo as vezes as pessoas me chamam de doc e eu falo legal mas o doc mesmo é o Gustavo e porque ele sempre foi conhecido assim todo mundo falava esse é paciente do doc então meu doc é uma maneira acho que eu também nunca tinha falado isso pra ninguém é uma maneira singela aí de homenageá-lo e carregar ele comigo pra sempre boa e como vocês carregam também muito bom bom você respondeu a questão da longevidade aqui que a Natasha tinha perguntado também você se vê fazendo Ironman mais velho age 80 já respondeu será velho vocês putz os outros esportes também será que vai ter transmissão quando o Paulo estiver fazendo Ironman age 80 a gente já vai ter vendido o sistema pra um grupo chinês olha o que ele pensa do sistema ele quer vender o sistema é o futuro das empresas ou você vende ou o seu filho vai dar e vai quebrar a empresa depois então você tem que uma hora você tem que vender eu não tenho filho vai ser sua filha não a Bianca não vai querer isso não ó vamos lá exemplo de profissional amigo e atleta cara incrível mas quantos centímetros você tá pulando pulando quem você acha que mandou não não mas é da tropinha ali é o só pode ser um é o palito Davi Elias o filho do Davi Betinho Betito Beto Elias Alberto Davi quantos centímetros você tá pulando é acho que é é cara é o seguinte vamos lá deixa eu contextualizar também porque as pessoas vão falar que é que é pular seca sei lá nem seca pra pular mas enfim é cara a gente treina todos com o Parra o treinamento de força do Parra é um treinamento diferenciado e ele faz testes na plataforma de salto da maneira que ele quantifica monitora a carga e vê a nossa evolução e assim cara eu tenho uma dificuldade muito grande em saltar assim sabe desde a época da natação que eu era moleque a minha saída era muito ruim minha virada era muito ruim eu continuo sendo ruim nisso então eu sei lá não tenho propulsão não sei tenho fibra de contração rápida não quadríceps nem aterrissagem que eu vi um vídeo lá também meu Deus e aí eu sou muito ruim cara assim eu salto menos de 30 lá porque é por milissegundo salto muito pouco e aí os caras saltam 60 50 e o Beto salta mais que eu então mas o que adianta mas ele corre mais o que adianta eu não vou falar eu já falei infinito então vamos fazer uma competição aqui é que eu sempre aí eu falo essas coisas que eu falei pro Vitor lá da competição eu sempre brinco o cara começa a mexer o saco eu falo cara marca dia e hora e bota uma faixa é isso que a gente precisa o resto vambora é isso Paulinho acabou acabou chega por hoje né obrigado obrigado você dava pra ficar mais umas 3 horas aqui mas a gente marca ano que vem de novo você é um cara que tem que vir todo ano aqui vamos gravar em Paris vamos vamos botar aqui vamos fechar essa fechou a gente estando lá tomara fazer um episódio em Paris ia ser legal eu fui agora tomando um vinho comendo como é que você mandou hoje pra mim o Thiago é muito enjoado ele vai ficar um nojo em Paris comendo um escargot tomando um vinho um vinho um bordô cara eu não conhecia Paris aí fui agora no congresso europeu de ciências do esporte lá passei uma semana nossa cara me deu muito mais vontade a cidade é linda assim cara e eles estão preparando um negócio grande assim claro todo mundo prepara né e eu brinco até que cara assim por mais que o país cede se esforce pra dar errado vai dar certo porque tem uma comissão independente que vai organizar o negócio e tem o mundo conspira né a energia do mundo conspira deu certo no Brasil velho não cara e do Brasil foi muito legal né foi foi boa foi muito legal do Japão mesmo com todos os problemas foi irado e aí de Paris e a Olimpíada pós pandemia com torcida com torcida uma uma Olimpíada na Europa e uma Olimpíada que eu não sei cara eu sinto que o esporte tá numa evolução assim sabe a gente tá num pico a gente tá vendo muito recorde mundial sendo quebrado em vários esportes no mundial agora de natação cinco recordes mundiais o cara do salto agora na Diamond League lá saltou no atletismo a maratona a menina agora acabou de correr pra 2.11 2.11 é fodido 2.11 baixou dois minutos então assim eu acho que a Olimpíada é lá e vai ser a abertura vai ser no Rio Sena o triatlon vai ser no Rio Sena a maratona aquática vai ser no Rio Sena então cara estando lá a gente grava lá tá marcado a gente vai fazer conteúdo lá sobre saúde sobre performance sobre curiosidades que mais vamos criar um produto e falar muita besteira que é o que a gente faz de melhor vamos a gente vai super vender isso pra todo mundo é bom é isso se você quiser deixar qualquer outro recado também pra galera aí falar suas redes vou falar meu doc putinelli z2 que mais fala tudo aí cara então pra quem quiser me encontrar nas redes sociais tem o meu perfil arroba paulo.putinelli tem o perfil do meu doc que agora a ideia ele que antes era eu né eu que produzia agora tem uma empresa então a ideia é gerar conteúdo com os outros profissionais enfim ser um canal de comunicação de informação tem o canal no youtube tem o podcast então estamos também com o podcast tem uma comunidade no Strava que é muito legal porque tem tudo tem a cara do meu doc tem uma comunidade no Strava então lá também tem as os artigos as orientações tem o site projetomeodoc.com e tem o serviço que é o mais importante que é essa ideia de você ter pessoas ao seu lado competentes pra comprarem o seu propósito comprarem seu sonho e caminharem juntos com você de maneira saudável legal se depois desse podcast você não ficou com vontade de passar com o Paulo Putinelli eu não sei você é louco você é louco não tem cupom não tem desconto serviço de saúde muito bem o Paulinho é paciente não é? o Paulinho é paciente do Paulinho o Paulo Visaco o Paulo cara o Big Boss o Big Boss ele é um cara admirável velho eu falei pra ele algumas vezes já fazer tudo que ele faz ele é um cara que é uma pô você queria ser um atleta que você se vê daqui 15 anos não 15 ele vai ficar bravo uns 10 anos 12,5 mas você tem que ter 5 filhos ele tem 5 filhos e faz tudo que o bicho faz ele tá sabe onde agora ele tá na floresta amazônica entre Rio Negro e Solimão ele foi levar uns clientes da empresa lá Kingston isso e ele vai fazer ele tá com o projeto de fazer uma prova não vou falar mas é uma prova insana a mulher dele ouve depois vai brigar com ele é verdade ele não contou? ainda não a gente vai eu vou levar ele lá pra Malhorca tô querendo levar ele lá pro projeto Istema leva os meninos lá leva os meninos pra Malhorca passar uma semaninha lá vamos falar esse tanto de marca na camiseta é possível agradecer todos os meus patrocinadores imagina se o Istema for a gente volta de lá com uns 10 episódios com documentário com tudo grava com todo mundo a ideia é ir num momento que vai bastante gente então e aí pô a gente fica responsável de gravar todo o conteúdo a gente grava tudo Teatro Mundial fechou vamos organizar isso aí recado sobre o Bessa recado você que tá vendo em vídeo pelo Spotify também porque a gente sempre fala o pessoal não sabe que o Spotify se assusta o Spotify tem vídeo também então se você estiver vendo pelo Spotify e clicar você vai ver que a gente está com camisetas do Istema feitas pela reserva isso aí então a gente tem um link aqui se você clicar tem mais de 30 modelos então a galera do Teatron que veio por causa desse episódio do Putinelli vai ter milhões lá de estampas pode sugerir pra gente também manda pra gente manda Brasil inteiro divide em 6 vezes várias cores vários modelos tem gola V masculino feminino crópede regata moletom crópede você nunca usou um crópede é aquele que só vem até aqui assim fica a barriguinha de fora imagina o Istema então você clica lá e você vai ver várias estampas isso aí em breve vai ter uma camiseta da culpa também que a gente fez lá com o Gustavão olha lá na transmissão do Ironman de 70.3 São Paulo em breve vai estar vendo a gente avisa vocês aqui também é aquela camiseta pro treino pra você treinar de Istema usa um crópede por favor imagina você pelo dão assim eu tenho uma imagem do Thiago que eu não vou mandar agora porque senão vai queimar o filme dele mas que ele está com uma dessa você lembra do não você quer que eu mostre agora e sabe quem que está no meio também Kuniyoshi nossa puta eu sei não tem eu juro depois eu mostro pra você é o Kuni com álcool ou sem álcool com álcool muito álcool e quando eles entraram na faculdade nossa que legal 2013 deve ser isso daí você também né você se transforma num personagem eu acho interessantíssimo vou acabar logo esse episódio eu vou procurar aqui se inscreve no nosso canal aqui do Youtube se ouvir mais resenhas como essa deixa o like comenta aí você pode ser membro do Estema se inscreve segue no Instagram arroba Estema Esporte arroba Tica Oamura arroba Fabio Bessa paulo.putinelli fala aí você vai voltar a fazer o som? vou voltar esse final de semana eu vou gravar um videozinho com o violão gostei esse é pro Putinelli eu vou marcar depende da música porque eu já te chamei pra tomar vinho você bota uma música romântica pra mim já era vai ser vai rolar vai rolar um logo vou deixar você escolher a música tamo aí fechou tchau gente até semana que vem valeu tchau